Informação a gente tem, compromisso tem também Com toda a população, mostrando seu valor cristão É seu novo conceito, de assistir televisão Alfa Minas, é mais que um orgulho, certeza de um mundo melhor Bebê, Alfa Minas Deputado Ademir Camilo faz crítica à indústria de multa na cidade Consórcio de Saúde faz parceria para atender a população Vereador Lelé é um defensor da saúde da população Tribunal da Justiça implanta centro de acordos em parceria com a Unipac Raulino reivindica ambulância para atender a zona rural Faculdade Sdócton realiza colação de grau no curso de Direito Está no ar, o Alfa Minas Notícias, a informação começa aqui Deputado Ademir Camilo critica a indústria de multas aqui na cidade de Teoflotone Segundo ele, a cobrança tem que ser educativa e não punitiva Veja na matéria Acho que isso foi um trabalho que não aconteceu no município de Teoflotone Não acontece e com multas que não tem o mínimo sentido Hoje, ainda hoje, passei aqui em algumas rodovias O limite de velocidade é para fazer com que arrecade mais É uma fome de arrecadar para que efetivamente um dinheiro de multa é um dinheiro limpo Tornando-se uma indústria Uma indústria, é um dinheiro que não tem nenhuma Não é que vai se aplicar uma multa e vai melhorar as condições De quem está dirigindo ou das vias públicas Você pode pegar esse recurso e usar a bel prazer Então é uma verdadeira indústria Limite de velocidade fora do contexto da rodovia E, pasmem, você pode amanhã gravar em alguns trechos Você está sendo penalizado porque pisou na faixa E nem faixa existe Não existe a faixa Porque não foi feita uma sinalização Tem muito tempo que não se faz uma sinalização das vias públicas E, portanto, não poderia Porque você não vai adivinhar onde está aquele limite Que está o sensor O sensor é depois da faixa Se não existe faixa, como é que você sabe qual é o sensor? Então, é para poder fazer uma indústria Para penalizar os motoristas E aqueles que têm carro, que fazem do seu ofício Que muitas vezes, não porque está correndo Mas precisa de uma agilidade Mas esse limite de velocidade De alguns lugares São incompatíveis com a via Então há de se fazer Um estudo muito melhor Mesmo porque No início dessa gestão Acabou com o sistema de trânsito Da cidade Mas para tornar Ou para fazer com que arrecade mais O sistema de multa Eu acho que Interflotone Tornou-se uma indústria de multa Para arrecadar E usar, bel prazer Os recursos públicos O consórcio de saúde Faz parceria Para atender a população Segundo o Paulo Coimbra Essa parceria com a Unipac É muito importante Junto ao curso de enfermagem E quem vai ser beneficiado Certamente Será a população De Teofreotone E região Na verdade Isso é uma parceria provocada Pelo consórcio Pelos nossos funcionários Devido a demanda Que nós temos As metas Que nós temos que atingir E pensando nisso Nós provocamos A nossa equipe E a nossa coordenadora A referência técnica De enfermagem E professora da Unipac Amarto Norato Teve a brilhante ideia De estar Provocando Os seus alunos Do curso de enfermagem Para que viessem Nos auxiliar Junto aos PSFs Então Nós buscamos Uma estrutura De logística Desenhamos como seria Esse perfil Para que a gente possa Diminuir O índice de faltas E também rastrear Novos pacientes Para dentro do centro Os nossos estagiários Depois de treinados Aqui dentro do centro Eles vão Para os PSFs Rastrear Essa população Então nós temos Um projeto piloto Que é o grupo Da melhor idade Onde nós vamos detectar Quem tem hipertensão Quem tem diabetes Inicialmente Para trazer esses pacientes Para dentro do consórcio E ter o atendimento Dentro do centro estadual De atenção especializada Gratuito Que às vezes Podem estar pagando Lá fora sem necessidade As pessoas que queiram Que tem algum tipo Alguma doença Que você acabou de relacionar Que queiram participar Que queiram fazer Algum tipo de tratamento O que deve fazer? É, na verdade O primeiro ponto É ele procurar o PSF A atenção primária Do município O PSF do seu bairro Que isso é obrigatório Fazer esse rastreamento Para não ser encaminhado No dia 9 de março Às 8 horas da manhã Nós vamos fazer um evento Na Unipac também Para facilitar isso Mas no contexto como um todo É basicamente o PSF Onde os nossos alunos Vão estar atuando Aqueles que tiverem dúvida Podem vir aqui No nosso consórcio No São Jacinto Para poder também Estar entendendo Como é Esse funcionamento E a gente orientá-lo Da melhor maneira possível Paralelo a tudo isso O consórcio Tem prestado um grande serviço A população Não só de Telflotão Mas também de toda a região A gente observa Sempre que vem aqui no consórcio Sempre a casa cheia É graças a Deus É referência Ao Centro Estadual de Atenção Especializadas Estamos tendo aí Uma média de 17 mil Atendimentos por mês E o consórcio Nessa média também De 17 mil atendimentos 7 mil atendimentos Meses consórcio 14 mil atendimentos Meses Centro Estadual de Atenção Especializada Então a gente tem provocado Um índice muito alto E a nossa tendência É aumentar cada vez mais Até o fim desse ano Importante e é necessário É o momento que o aluno Tende colocar em prática Todo o seu conhecimento Teórico Adquirido É o momento também Que a instituição Que a Unipac Tem de prestar um serviço A comunidade E é oportuno Porque são os pacientes Que estão aqui Que nós vamos ter contato Com eles Teoria na faculdade A prática Uma das práticas Aqui também no consórcio Exatamente Isso Aqui no consórcio A gente tem a oportunidade De conhecer vários tipos De patologias Igual que atende diabetes Hipertensivos Crianças também Com alto risco Gestantes Então a gente está pegando Tudo que a gente aprendeu Na faculdade E colocando na prática Aqui Não só aqui Como também nos PSF A orientação aqui O que vocês aprenderem Aqui O que vocês colheram Aqui de informação Levar para os PSF Também para a população De teoflotona Não é verdade? Com certeza Aqui nós viemos colocar Em prática O que a universidade Nos proporcionou De teoria Não só aqui também Aí nós vamos passar Nos hospitais Vamos passar Nos PSFs E com isso A gente vai colocar A vivência Dos PSFs Da população Trazendo para cá E fazendo esse acolhimento Que é o intuito Da enfermagem Quantos colegas Seus fazem parte Lá do curso de enfermagem Nós hoje Atualmente Somos 47 alunos E nós vamos ter Três Três semestres Para a gente Colocar em prática Tudo Veja no próximo bloco Lelé da Saúde É um defensor Da população Em teoflotone Tribunal de Justiça Implanta Centro de Acordos Em parceria Com a Unipac Veja agora Como ficou O mercado financeiro Transcrição e Legendas O vereador Lelé é um defensor da saúde em Teófilo Antônio. Ele falou da importância dos cuidados do poder público com a população mais carente da nossa cidade. Veja na matéria com o Gil Dásio Catapreta. E votar nos projetos que vêm pelo Executivo e projetos também feitos por nós vereadores. E esse vereador já entra um ano quente, deram uma expectativa tremenda. E esse vereador não promete, ele faz. E eu estou aqui para aprovar projetos que ajudam a cidade nossa a crescer. Lelé, você sempre ajudou aí aquelas pessoas na questão da saúde. Tem uma referência maior, um trabalho maior voltado para a saúde. É lógico que está em todo o segmento da sociedade. Mas a saúde você tem feito um trabalho bonito. O que você tem procurado para beneficiar a população do Teófilo Antônio? Que projeto? A questão na área da saúde, como eu fui funcionário há 14 anos. A gente fez, não só eu, como todos os vereadores fizeram, muitos projetos bons enviados ao prefeito Getúlio Neiva, ao Executivo. E no momento nós aguardamos que o prefeito sançoe essas leis. Uma delas foi voltar a distribuir os medicamentos às unidades de saúde para não dificultar a vida do paciente, principalmente idoso, gestante, deficiente, físico. Então a gente olha muito isso, a gente prevê isso aí. E a saúde não está ruim, não. Ela não está ruim. A saúde, ela depende muito da gente. Então eu acho que a administração que a gente espera tanto, com o Executivo, com o Secretário de Saúde, a gente procura, muitas das vezes, o Secretário de Saúde, Fernando Barbosa, ele nos atende, compreende a gente. Tem a atenção básica também, que está aí, dando a gente maior apoio. Eu visito vários dos postos de saúde, visito o hospital e vejo a situação, sim, da saúde. Mas é poucas coisas, mas a gente procura, o prefeito procura o Secretário de Saúde e a gente procura resolver as coisas, não mais nada. E isso aí, ontem mesmo eu enviei um ofício à Secretaria de Saúde, cobrando, sim, da Secretaria de Saúde, uma melhoria no atendimento público, como as unidades de saúde. Que os pacientes estão procurando a gente aqui na Câmara Municipal e reclamando a demora, né, a demora, né, a questão dos agentes de saúde, que às vezes, né, não estão ali todos os dias para estar fazendo esse atendimento, né. E eu gostaria de deixar bem claro, que o agente de saúde, ele não pode estar na residência todos os dias. Ele tem que estar acompanhando aqueles acamados, aqueles que precisam mais de assistência médica. Tribunal de Justiça implanta centro de acordos com a Unipac. A cerimônia contou com a presença de várias autoridades, inclusive com o desembargador do Estado de Minas Gerais. Isso, ou antes de entrar com a ação, ou mesmo depois promover uma conciliação, depois da ação. Pode ser durante ou antes da ação. E o Sejus tem também o que nós chamamos de orientação ao cidadão, que é uma orientação para aquela pessoa que não tem uma ação, não tem um litígio com ninguém, mas tem um problema que precisa ser resolvido. E ela receberá aqui a orientação que ela precisa para resolver essa questão. Nós temos conseguido muita conciliação na área de direito de família, cerca de 80%. Nas outras áreas, nas áreas bancárias, por exemplo, em torno de 60% de acordos. As pessoas hoje estão evitando o litígio, principalmente porque demora muito. O volume de processos é muito grande, a nossa capacidade de responder é muito menor. Nós hoje, para que todos tenham uma ideia, nós só conseguimos resolver 30 processos de cada 100 que entram. Então, nós temos uma taxa de congestionamento de 70%, que é muito alta, e nós estamos tentando, com esse tipo de atenção e de instrumento, tentar reduzir essa taxa de congestionamento. É o nosso aplauso nessa iniciativa. A gente sempre prega isso nas duas faculdades por onde a gente leciona. A gente tem que preservar o diálogo, a bem, da resolução dos conflitos, esquecer as rivalidades, os conflitos. É uma iniciativa válida. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve presente nessas situações. A 28ª também não se esquivará de também incentivar os colegas, não ser nenhum parceiro nessa colaboração, mas sim um partícipe nessa situação. A sociedade de Tio Flotone está parabenizada com essa grande, vamos falar assim, grande requisição. Entendemos que o poder judiciário hoje, sozinho, ele não tem condições de lidar com mais de 100 milhões de processos que abarrotam as prateleiras dos foros. Essas situações de descentralizar o poder judiciário pelo social é válido. Toda iniciativa tem que ser bem recebida, a bem do jurisdicionado, das partes que envolvam em determinados conflitos, que o judiciário sozinho está sem condição de dar um desfecho final. O SEJUS, ele como forma alternativa de mediação de conflito, ele é importante para poder exatamente desafogar o judiciário. O judiciário hoje está preocupado com essas questões relativas à solução pacífica de conflitos, onde as próprias partes podem compor amigavelmente o litígio. Trazendo também o corpo de centro para acompanhar de perto aqui essa implantação. Com certeza, é sempre importante, tendo em vista que o próprio aluno também vai estar participando dessas atividades. Na realidade, toda essa composição pré-processual, incentivando essas partes a fazerem acordo, vão partir justamente dos alunos que compõem lá a Unipac. Então, é importante também o corpo de centro estar acompanhando essa iniciativa. A Unipac, mais uma vez, se lança aí a ponta do que há de melhor para a formação dos seus universitários, e, sobretudo, no cumprimento da sua responsabilidade social, através de um convênio que foi firmado entre a reitoria da Unipac e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o órgão máximo do Poder Judiciário de Minas. E veja, após os nossos comerciais, Raulino reivindica a ambulância para atender zona rural. Faculdades Doctor realiza colação de grau dos seus formandos em direito. Veja agora como ficou a previsão do tempo. O vereador Raulino consegue uma ambulância para atender a zona rural. Veja aí na matéria com o Gildasio Catapreda. Nós conseguimos para o município de Flotone uma ambulância equipada. Então, eu fiz questão de usar a tribuna hoje para parabenizar os nossos munícipes, porque a gente sabe o preço de uma ambulância, a gente sabe que, assim, é uma honra passar por essa casa e é o povo que nos colocou aqui. E uma ambulância que a gente consegue para o município, eu acho que é de grande satisfação para a honra do nosso povo, para cuidar da saúde do nosso povo. E ressaltar aí a indicação parlamentar dos dois deputados, o Paulo Lamarco e o Demi Camilo? A nossa ambulância foi um empenho desse vereador junto ao mandato do nosso deputado, que ela geme já por duas vezes o Paulo Lamarco, que incansavelmente cobrando nós conseguimos e com isso, com certeza, que ganha o nosso povo. Inclusive, a comunidade que você representa também vai ser beneficiada aí com assistência aí dessa ambulância? É, a região de Maravilha, Beira do Mocuri, Cocos, Cipó, São Julião, Brejão, Volta Bala, São Paulinho, Ariranha, toda essa região é que buscou junto a esse vereador um grande debate, um debate bastante amplo da necessidade em matéria de distância que as comunidades estão do centro urbano. E essa proposta foi encaminhada para o deputado, nós fomos de imediato, mas de imediato mesmo, que já foi no final do ano, foi em novembro que encaminhamos, já fomos atendidos. Vamos esperar que o prefeito seja sensato, compreende e faça com que essa ambulância esteja de fato à disposição dessa região. As faculdades do Octon realizam a colação de grau do curso de Direito. O evento aconteceu na quadra da sede campestre do Automóvel Clube. É sempre um grande prazer, a cada semestre, estarmos aqui entregando bachareis de Direito, futuros advogados e defensoros da sociedade. O papel de nós docentes, advogados, nós operadores de direitos é essa, formar profissionais éticos compromissados com a justiça e com o ideal de cada um. Fazer com que a nossa sociedade, cada dia a mais, seja aperfeiçoada. Um grande abraço a todos esses nossos colegas que aqui hoje são entregues à sociedade, bachareis e aqueles que já no décimo período já conseguiram aprovação na OAB. Os meus sinceros agradecimentos e parabenizo aqui diante da Câmara, dessa conceituada emissora, que todos os familiares se sintam orgulhosos a cada dia, mais por estar aqui presenteando a sociedade com um grande profissional de Direito. Com certeza, né, o da OAB deu as boas-vindas, com certeza nós vamos entregar os quadros da OAB, vamos fazer muita advocacia, se Deus quiser, e principalmente com justiça. Colação de grau é um sonho realizado. É, graças a Deus hoje o pessoal mais humilde tem a grande oportunidade de estar colando grau, fazendo a faculdade e principalmente o curso de Direito, que hoje, como eu disse no meu discurso, as pessoas hoje têm vergonha de dizer que são honestas e esquecem até da sua ética. Mas é muito gratificante, eu fico muito feliz por essa vitória. Sim, é uma grande satisfação que os quadros aqui participaram dessa formatura. São alunos vencedores, alunos que correram atrás, se buscaram, e chegaram e almejaram e alcançaram o objetivo final, que foi a formatura. E para você que assiste a programação da TV Alfa Minas, estamos com a novidade, você pode perceber que aqui ao meu lado, eu tenho o meu grande amigo e colega Celso Vogel, que é um dos grandes repórteres policiais aqui da nossa cidade, que vai falar da sua programação que vem por aí. Celso, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa emissora, você que vai integrar a nossa equipe. Eu queria que você falasse aí para a população como será a sua programação. Olá, Ederson Pratos, olá o telespectador da TV Alfa Minas. Para mim é um prazer estar aqui com você, Ederson Pratos, e com toda a equipe aqui da TV Alfa Minas. Vamos estar trazendo aí novamente um programa que vai estar trazendo um pouquinho de tudo o que aconteceu em Quintal Flotone. Tudo o que estiver acontecendo, nós vamos estar trazendo para você. Nós já fizemos no passado o Justiça na tela, e a gente trazia aquilo que era de interesse da população. Não vai ser diferente. Vai ser um programa que vai estar trazendo tudo aquilo que o telespectador necessita de assistir, que querem assistir. Então, essa vai ser a cara do programa, a imparcialidade. E faremos o possível para que o programa seja mais imparcial e possa estar trazendo os interesses e tentando ajudar e solucionar os problemas da cidade. E ao contrário de muitos apresentadores, o Celso Vogel também é vídeo repórter. Ele mesmo faz as matérias com a câmera na mão, né Celso? É um jeito assim... Prático, né? É, e faz um plano de sequência bem feito com sua câmera. Você vai poder conferir aqui no Canal 21. Celso, mais alguma consideração? Não, eu te agradeço, né, o espaço aqui aberto aqui para a gente. E brevemente vamos estar trazendo aí durante a semana, que o programa que a gente fazia, Justiça na Tela, era somente ao sábado. E esse não, vai ser durante a semana, vamos estar fazendo. E já temos o nome do programa, Celso? Estamos no aluno. Vamos ver, daqui uns dias a gente vai ter esse nome aí, estamos decidindo aí o nome. E vamos estar trazendo aí no telespectador. Brevemente vocês poderão acompanhar conosco. Nós agradecemos aí a você e seja bem-vindo aqui na nossa emissora. Obrigado, Ederson Prats, e eu peço licença daqui para frente para estar entrando aí em seus lados. E vamos para a frase do dia. O dia de hoje será repleto de luz e encanto. Essa é a bênção que Deus oferece a todo mundo. A gente tem apenas que retribuir com bondade ao próximo. E o Afamir das Notícias fica por aqui. Até a próxima edição, se Deus quiser. E o Afamir das Notícias fica por aqui.